Blog e Rádio Campinarte, estamos apresentando Pelas Comunidades. Estou cantando em seu louvor, sou esperança exaltando o rexango. Caô, cabecilha! Alô, esperança de Nova Campina! Vamos lá, minha comunidade! Caô, meu pai, caô! Preparo a mala na avenida, bato a cabeça e vou cantando em seu louvor, sou esperança exaltando o rexango. Caô, meu pai, caô! Preparo a mala na avenida, bato a cabeça e vou cantando em seu louvor, só esperança exaltando o rei xango. Quanta lenda, quanta lenda que o rei xango. Nas terras de Olhó, o judiceiro, deixou perdão, libertou o xalufuã. Sete anos sem o prisioneiro, encanto, vaidade e beleza. A deusa com o rei se casou, não atendeu os prazeres de xango. Na torre em seu lamento ecoou, na torre em seu lamento ecoou. O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O.. Livre! Liv像 a pomba, alcança o infinito, e faz o céu azul ficar bonito em ação. Em ação! Nas mataram lá do Diogo, e o baile expulsa rejeitada. Nas mata o chão se abrigou, temendo a filha de Nanão. Nas águas o chão se entregou E trouxe o mensageiro a magia Os trofões se manifestam dando fim a imensidão Pega o chão da terra, raios divinais Reis do despertar dos orixás Oh, Caô, Caô, meu pai, Caô Preparo a mala na avenida Bato cabeça e vou cantando em seu louvor Só esperança exaltando o Guixangô Oh, Caô, Caô, meu pai, Caô Preparo a mala na avenida Bato cabeça e vou cantando em seu louvor Só esperança exaltando o Guixangô Quanta lenda, quanta lenda que o Guixangô Nas terras de oiol de piseiro E pediu perdão, libertou o Jalupã Sete anos sem o prisioneiro E pediu perdão, libertou o Jalupã